Fala galera, voltando com esse jogo tudo de novo, tá? Então deixa eu ficar o canal, ativando o sininho e bora lá! Tá? Tá? Eita, o avião ficou assim A parte mais engraçada do jogo É mais perigoso, galera Galera, eu tenho algo pra falar pra vocês Vai ter uma playlist nova Que eu não sei se vai ter ou não Que é chamada de falar em aeroportos Que é falar de aeroportos Que na verdade Que é aeroporto que não existe Que é aeroporto que eu invento Tá? Porque eu invento aeroportos Já quando eu não tenho nada pra fazer, galera Quando eu não tenho nada pra fazer Aí decidi criar Um canal Quer dizer, aí decidi, galera Gravar um vídeo de um aeroporto De falar alguns aeroportos Assim Assim, galera Falar de alguns aeroportos Assim, ó Eita Tá Eita Eita O que eu tô fazendo aqui andando? Eu tava tentando procurar a missão 2. Só vem de companhia aérea. Tá, não vou usar servião, vou usar a missão 2, que eu tava passando despercebido, galera. Ó, deixa eu pegar algo rapidinho aqui, galera. Que aí, galera, eu já volto. Tá, galera, eu já voltei no meu pai que tá me mandando mensagem. Mostrando algumas fotos lá de ontem. Então, calma aí, galera, eu já volto de novo. Galera, eu voltei. Tá, é de novo, mas era áudio, tá? Mas vamos continuar agora aqui no vídeo. Vamos seguir por ordem, galera. Ao invés de cair tudo assim pra lá e pra cá. Que aí dá um... Aí fica muito enrolado. Tá, esse avião, gente. Olha que avião. Não! Galera, esse avião é um pouco mais longo. Deixa eu explicar. É o motivo por que eu deve ter desinstalado do jogo. Pra isso não aparecer o vídeo. Tá, galera? Esse é o motivo. Mas eu já conheço o jogo. Agora... Tem vez que tá assim. Calma, se eu não vou dar o plano desvirado do prédio. Mas é o que eu vou seguir a rota. Pensa que não, né? Pensa que eu sou o pior piloto do planeta. Até que esse avião, galera... Ele tá... Galera, já vem aqueles aviões feios do planeta? Então, galera. Esse avião... Como é que eu acho se ele é bonito ou feio? Ou ele é bonito e meio feio? Como é que eu acho, tio? Se ele é bonito ou feio? Ou meio bonito e meio feio? Eu acho bonito. Deixa eu acelerar um pouco a aeronave. Então, galera. Não façam isso, galera, no jogo. Pois tem o risco do avião bater. Olha só, galera. Como eu tava... Tava bom? Como que deixou com o emoji? Como assim? O emoji ficou ruim? Essas pessoas... Também são três... Galera... Esse jogo, gente... Ele está longe de ser um jogo ruim. Muito. Mas muito. Muito, 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 muito longe. De ser um jogo ruim. Esse jogo... Pra mim é um dos melhores do planeta Terra. Eu já joguei. Vamos usar um pouco o carro, gente. Deixa eu usar pra poder... Ir buscar o meu carro. Cadê a missão três, galera? Ele tá chegando como treze. Mas tá aqui. Tá aqui. Eu sei que tá de noite, mas vamos. Vamos. Lixo de treze e pouso. Nossa. Que lixo. Às vezes eu acabei clicando sem querer, galera. Eu não sei. Eu não sei. Vamos acompanhar um avião de guerra. Eita. Eita. Chegamos num outro aeroporto. Eu ia chamar... Eu ia chamar de algum nome dele pra esse aeroporto. Então, quase que eu não ia chamar de um avião direito. Desliguei o motor. Pra poder manter minha segurança aeronave. Chegamos num outro aeroporto. Galera, sabe aquele aeroporto? Peraí. Galera, sabe o aeroporto que teve a missão três? Deveria ser chamado de aeroporto Kazazi. E o da missão onze com a doze. O aeroporto Kazazi dois. Esse nome seria louco. O mais louco do que o maneto. Galera, olha o meu avião. Está andando de boas na aeronave. Bom. A única coisa que não faz sentido é que aviões nesse jogo estão dando ré. Também era. Todo mundo pode guardar minha aeronave dessa empresa. Porque... Porque eu não sei mais o avião deveria ser guardado. Esse avião de alguma marca, de alguma empresa. Mais só um quarto. Desemissão quatro. Pô, só tem esse. Vamos usar esse. Que avião é esse, galera? Eu ia chamar de avião mais feio, mas eu achei ele um pouco bonito. Esse ângulo é mais grosso, galera. Essa câmera não. Câmera de piloto. Aqui. Tem uma favela baixa, ok? E vai ver um avião passando extrema. Bem... Um avião passando perto. Só não. Só não. Um avião passando perto das casas. Que seria bem perigoso. Mas um avião... Um avião já passando perto. Do perto, perto mesmo. Aí tudo bem. Mas perto dentre as casas. Não, galera. Gere que aí ia ser perigoso. Porque... Senão vocês virão... Senão pode ter o risco de bater. Não tem como... Não tem como deixar... Abrir o trem. Fechar o trem de poucos. Pois ele é um avião bem antigo. O avião das antigas. Ó, galera. Esses vídeos são muito legais. Eita. Uma névoa. Uma névoa. Uma névoa. Eu vou bater qualquer dia com esse nevoeiro. Ai, eu odeio esses nevoeiros. Me atrapalhou. E... Quase ia... Eu não... Só tá enxergando a bola. Outro nevoeiro. Se tiver um prédio aqui. Alto. Que eu tô chegando perto. Aí eu posso bater. Nossa. Eu já pousei na rua. Galera. Eu já pousei na rua. Galera. E eu cheguei já no aeroporto. Porém, já tava no solo. Eu tinha pousado na rua. Galera. Cadê a missão 4? Vamos embora na missão 5. Com esse aviãozinho aqui. Agora vamos com o boing. Que é o boing. Eu acho que boing. 7, 7, 7. Oita, mano. Ficou com essa câmera desse ângulo? Eu sou o aeroporto na missão 5. Ficou pertinho. Nem... Nem precisava usar o avião, galera. Já tava pertinho, ó. 5. Um. Mas, né? Já que o avião é meu agora. Boing! Boing! Vou deixar esse avião aqui. Depois a empresa... A empresa vai pegar. Temos a boing 7, 7, 7. Tem Airbus. Que é esse avião que eu tinha comprado. Quando eu tava gravando. Quando eu não tinha desinstalado tudo. E começado de novo. Vamos começar tudo em ordem, galera. Tem que começar tudo em ordem. O aeroporto ali. O que? Mas tem como fechar esse trem de posição aeronáutica? Ah, eu já sei que não tem como. As aproximações. Por isso que não dava. Por isso que não dava, galera. Era um trem de pouso e defeituoso. Não. Era pra chegar no aeroporto. Cadê esse? Não dava pra gozar no aeroporto. Nossa, mano. Obrigado. Obrigado. Os caras ficaram sabendo. O avião vai... O avião está caindo. Desligar um... Obrigado. Vamos as estrelinhas e recompensar a aeronave da calma. Bom. Como que agora vamos descer? Mistério. Oh. Eu tenho o aeroporto 6 agora. Da missão 6. Que fica perto. Eu tô andando de enciclo. Eita. Nossa. Peguei o zumba. Screen. Já acendi. Com esse carro. Mas ele é... Mas por isso que eu vou usar. Eita. Eu sei que alguma coisa que deu erro. Como que eu vou chegar Nesse aeroporto? Tô vendo outra luz, galera. É só um outro aeroporto. Por que esses caras querem colocar, galera? Aeroportos próximos de outros aeroportos? Ficando bagunçado. Então, os poucos, galera... Galera, vamos fazer um exemplo. O aeroporto de Guarulhos do lado de Congonhas. Aí, quando eu vou lá, tem o aeroporto de Guarulhos do lado de Congonhas. Que... Galera, é um aeroporto de Congonhas. Eita, peraí, galera. Não. Vou... Deixa eu ir na... Deixa eu ir grátis. Por quê? Por quê, galera? Eu deixo no... Deixo no aeroporto da Missão 6. Meu aeroporto de hélice. Bem bonito, que eu acho. Nem preciso fechar o trem de pouso. Ou sim, se eu quiser. Eu não sei. Vou fechar. Pois esse, pelo menos, eu avesso do avião de hélice que dá pra fechar os trens de pouso. Eu avesso lá das antigas de hélice, não. Oh, o nevoeiro. Não. Essa névoa me atrapalhando. Esses nevoeiros. O que é que temos para o aeroporto da Missão 6? Se for um aeroporto... É um aeroporto aquático. Eu chamar de aeroporto da... Aeroporto... Aeroporto Lago, galera. Isso aqui deveria chamar de aeroporto lago. Aeroporto lago. Aeroporto Alagoas. Que não é o nome... Mas o melhor é chamar de aeroporto lago. Vamos chamar de aeroporto de aeroporto lago. Galera, pôs aonde que fica. Num lago. O seu nome era o outro lago. Peguei uma estrela morta. Virei uma arma e peguei a estrela. Nossa, mano. Eu, galera... Mano... Tinha pegado, gente. A estrela e eu já tinha morto. O que deve ter acontecido. Será que eu fui uma arma e peguei? Impossível. O mistério. Tem que esperar horas pra virar. Esperar 95 horas ainda. Eu acho que antes, quando a gente começou, era a senhora. Esse avião, gente. Ele é um avião de hélice. Ele é um avião de hélice aqui, ó. Olha só, galera. Quatro, Tugano. A névoa. Esse aqui segurando. Parece muito aquele lá do jogo, lá de Ipani. Parecido a situação. Porém, é um avião do jogo. Que é da versão aquática. E vai levando... Isso que é o avião da água. Que é o avião de pousar na água. Não, eu vou bater e vou me arriscar, não. Tem uma ilhazinha aí. Uma ilha no lago, galera. Não faz sentido uma ilha no lago. O que tem de sentido isso? O que tem de sentido isso? Bane, continue. Bane... Bane... Não! Galera, comenta aqui embaixo o que é pra fazer na missão 6. Qual que é o objetivo no final de tudo? Tá, galera? Só comentando. Acho que nem vou com esse avião, galera. Vou pegar o meu Zuba e ir embora. Não, 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 não quero cair, não. Eu vou pegar meu Zuba e ir embora. Vou pegar o aeroporto que tem a missão 7. Tá, vai, 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 vai. Ouvi como bloqueado o Zuba. Tchau, meu bruto, o aeroporto. o nosso zero pode ficar tão perto ou se fosse Guarulhos do lado de Congonhas olha que coisa oi cheguei aqui para fazer a missão Sérgio aqui a sexta um lixo tá ficando impossível o avião de companhia aérea porém é de hélice letras is Galera, são bem com aviões recomendados no jogo Porque os aviões recomendados no jogo eu acho melhor Porque os aviões recomendados é o certo a fazer Que? 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 Galera, só que eu encontrei o avião que estava como desbloqueado aqui 23 horas Galera, que tem que esperar 23 horas ainda Ou seja, que é um dia Mas quer dizer que é um dia, tem que esperar um dia Galera, essa aeronave é uma inspiração de um jogo Que se chama iPony Que a gente já gravou esse vídeo aqui no canal Pedro Miguel Lima Mas esse aqui é o Pedro Miguel Lima 2 E o Pedro Miguel Lima 2 guardou um segredo de um jogo Quer dizer que o Pedro Miguel Lima 2 tem um jogo com segredo Que tem um segredo dos... É galera, segredo do jogo Que é esse avião Que o segredo é que o avião, galera Ele é o avião Ele é igual... Esse avião é o avião daquele Do jogo do iPony É iPony Não, sabia que isso ia acontecer Galera, eu voltei com o avião Viajo P-180 Pra poder ir nesse aeroporto da missão 7 Que esse avião Desse viajo É o viajo da missão 8 Esse aqui, gente Esse aeroporto parece que copiaram o Nucla, galera Copiaram Nucla Copiou o aeroporto de Nucla, galera No Nepal Aquele aeroporto lá Perigoso do Nepal Copiou o Nucla Entenderam? Copiaram o Nucla Deixa eu ir Esse Piajo, gente Ele é da FEMA Só que o Piaggio, ele Além de ser da marca Piaggio É o avião da marca Pena PEMA Quer dizer, FEMA É dessa marca, dessa nave, galera Tá Esse avião vai estar fora de serviço Ele só veio Ele só Eu só levei ele Pra poder chegar nesse aeroporto Se tá com isso, vai ver um lixo mesmo Que esse mundinho aqui Galera Essa é outra vez que eu gravo vídeos Lá uns aqui no canal de 30 minutos Mas esse pode ser até se ultrapassar Porque, galera Ia gravar tipo uma maratona de jogo Parece uma maratona Curtir a maratona de jogo Você vai ver um avião pequenininho Ele é pequeno Que deve ser um pequeno que o outro Aí você Galera, se você for jogar esses jogos Com muita árvore ao lado Pegue um avião Bem pequeno no jogo Bem pequeno Porque avião pequeno vai conseguir E avião grande Só em missões com menos árvores Ou com árvores longe Que não sejam árvores bem perto Quer dizer, ou missões que não sejam perto de árvores Tá? Esse foi o meu aviso Tá? Se vocês Se vocês reclamarem Que o seu avião bateu na árvore Muitas vezes Aí não vem reclamar comigo Essa foi a minha dica Viu? Com esse avião Consegui E agora eu tô começando a gostar Desse avião, galera Hoje em dia Eu gosto desse avião Ó Olha Tem missões que eu não fui É ter um avião na missão 3 do Sens Na Vamos aqui Esse avião tem gente Comendado Galera, vamos ver A gente nem vai andar com ele A gente só vai descobrir os nomes Os aviões Lá Aviões da marca dele Ou aviões de outro Não Piacho CP 180 Esse King aqui Comprei esse É, não dá Quer dizer que ia aparecer alguma coisa Um aviso Tem um aviãozinho Que eu tenho Comprar com Com estrelas O avião Se faz que esse jogo atualizou, galera Tá, vamos ver o nome Tem o King Caracadacadai Quer dizer Canadai CL 415 Esse já sei Le Que é os Tessna 182 Leazar 600 Boing 747 G100 G100 PZL 104 Wilga PITS Especiais 51 PIPER PA 46 Boing 777 Airbus 380 380 F14 Max Rarling Que top Galera Esse aviãozinho Aqui Vamos usar Vamos jogar um pouco Galera O vídeo vai ficar um pouquinho Mas como eu falei No início do vídeo Além disso O tempo do vídeo Passa voando Às vezes não dá tempo Gente Sobe a aeronave Vamos virar Nossa aeronave Está sem o mapa Tem o aeroporto Do lado Sendo que já tem um Ali em cima Bom né Jô Está aí colado Com outros aeroportos Perto Tem que construir Um outro Em um lugar Estilo naquele oceano Estamos na ilha Do Jô Bom gente Esse vídeo Está ficando legal Deixa eu ir lá Para a missão Oito Do próximo vídeo Tá Ó gente Esse jogo Gente Para mim Esse jogo É o melhor jogo De aeronaves Do planeta Melhor jogo Do planeta Tá Vou pousar Essa aeronave E além disso Galera Eu tenho um avião De brinquedo Também tem a mesma Apareça Que nem Esse avião Galera Esse avião Gente Aí Eu tenho um avião Gente Para Tem a mesma forma Tem a mesma Apareça desse avião Porém De ser de outra coisa Assim Assim Como se fosse um avião De outra marca Assim Como se fosse Eles são irmãos Porém Um dessa De marca Diferente Ou De modelos Diferente Tipo esse Esse daqui Ele não Ele é diferente Do outro que eu tenho Porque O que eu tenho Aqui em casa Ele é de brinquedo Esse aqui Já é de jogo Mas Aparência De eles são iguais Pausei Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai ser 32 minutinhos Ou sei lá O que O importante Que a gente vai finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like No canal Ativar o sininho Se você quiser mais vídeos Desse jogo Deixa o seu like No canal Ativar o sininho Até que fui melhorzinho Na missão 7 Que bom A gente tem que ir pra Ordem de jogo A gente Temos que ir Assim Que não podemos Apelar o jogo Que não podemos Apelar E são 18 missões Aqui Nessa ilha Repleto de Oropotes Mas esse foi Visto Se vocês tenham gostado E tchau